Música Quando eu digo que a roda gira, ela gira mesmo Olhem aqui se é possível Eu estou no salgado e ela está no doce E que doce Ela está comendo uma pizza de queijo Que é aquela boa assim, gente Eu gosto, eu acho maravilhosa Por exemplo, domingo, meus domingos à noite A minha janta é uma pizza E é de queijo, que eu adoro Ela é uma delícia É uma delícia essa de queijo Se eu quiser incrementar, eu pego uma ruculazinha Boto por cima e boto um azeitinho de oliva em cima Ela perguntou se eu queria incrementar Mas eu gosto dela assim Aqui no café realmente a gente tem ela assim Só se a pessoa quiser Se eu estivesse lá no prédio de Belas Uma pediu como que botasse um presunto em cima Por exemplo, se você quiser um tomate Nós não temos rucula aqui, eu acho Ah, dá pra pedir pra botar um presunto em cima Se a pessoa quiser, né? Ela dizia só agora Não, se a pessoa quiser Eu gosto da pizza de queijo só assim De queijo Se eu quiser Como eu como em casa no domingo de noite Eu incremento Com o máximo é uma rúcula ou uma coisa assim Não bota o presunto Eu prefiro o sem Mas assim Como é que tu me explica isso aí hoje? Na realidade, hoje Eu sempre digo que a gente tem que fazer compensações Hoje eu não almocei porque não deu tempo A Carmen chegou aqui Eu estava ainda trabalhando, trabalhando, correndo Porque eu tinha um monte de coisas pra ser resolvidas Que a gente resolve por celular, por internet Por um monte de coisas Então eu não tive tempo mesmo hoje De sentar e almoçar Aí a Carmen chegou e disse assim Eu vou comer uma pizza E eu pensei assim Não, não preciso comer uma coisa que me Sabe assim, que mate a fome Que satisfaça o cérebro, os desejos Enfim Sabe uma coisa que me faça feliz em tudo E que já me dê a caloria do que eu não almocei hoje Então, vou fazer completo A minha filha disse assim pra mim Quando ela viu que eu com mãe Tu já comeu esse brownie É maravilhoso Tu não comeu ainda, Carminha? Não, não Ah, não, gente Tá vendo, a Carminha ainda não comeu Não Não, não acredito nisso Tu acredita? Não Nunca Mas aqui é bem a cara da Carmin Pois é Brown gostoso Chocolate, sorvete, chantilly, caldinha Escuta, isso aqui é Carmin Uma coisa desse tamanho Nós ainda temos hoje Uma coisa desse tamanho é bem Carmin, gente Não sou eu, mas tudo bem Mas eu vou comer e gosto também, tá? Mas aqui é bem Carminha Não, esse aí eu como semana que vem Porque eu vou ter que experimentar esse brownie É muito bom, muito bom mesmo E eu adoro, tem mais Claro que ainda tá quente Mas eu adoro comer brownie, petit gâteau no inverno Porque no inverno Eu também gosto Por exemplo, no inverno quando fica frio Eu não sou de pegar, por exemplo, uma taça de sorvete Mas um brownie, um petit gâteau é muito bom, né? É Muito bom mesmo Então eu gosto A Carmin tá olhando, gente A Carmin vai cair Vai cair isso aqui da minha boca Porque a Carmin tá assim, ó Babando, olhando eu comer Pois é, então Vamos convidar Vamos fazer o convite, né, Eva? Agora eu que tô com vontade de comer, gente Eu acho que eu vou fazer ela fazer o convite Porque eu tô com fome, vontade de comer E ela não me deixa comer Tá? Mas se vocês ainda não provaram o nosso brownie Tem que comer Tem que comer E olha Essa pizza aqui é uma delícia É aquela pizza mesmo pra tu cortar E ir comendo ela com a mão Ela é bem torradinha O queijo bem tostadinho Bem como eu gosto É porque a gente, além de esquentá-la A gente põe essa pizza na chapa Hummm Na chapa quente Então ela fica assim, sabe? Bem torradinha Bem trocantezinho mesmo, né? Uma delícia Ficou com vontade? Bem com vontade Não fique com vontade Passe a vontade aqui no Café Blog Dois endereços Fala do shopping Porque eu não posso Eu tô comendo Tá, eu vou falar então Um aqui no shopping total Do lado contrário da praça de alimentação No segundo piso E o outro no Praia de Belas Shopping No terceiro andar É isso, não é? Queremos todo mundo aqui Esperando vocês